Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, boa noite. Boa noite. Um dia depois de sofrer o maior baque desde a crise internacional de 2008, o mercado financeiro se recuperou nesta sexta-feira. Mas os reflexos das denúncias contra o presidente Michel Temer ainda preocupam. Hoje nós vamos fazer uma análise dos impactos da crise política na economia brasileira e gaúcha. Quem ganha e quem perde com a alta do dólar. Os desdobramentos no mercado de commodities agrícolas e nas exportações no Rio Grande do Sul. Como os acontecimentos em Brasília influenciam a Bolsa de Valores. A programação da Semana dos Museus na capital. E as dicas do Miltinho Talaveira para aproveitar o sábado e o domingo. Música Há três anos o Brasil vive uma sequência de crises econômicas e políticas que levaram o país à maior recessão de sua história. Quando a situação parecia estar se equilibrando, as escutas da Operação Lava Jato provocaram mais um terremoto político que teve reflexos no mundo econômico. Mas depois de uma quinta-feira de pânico nos mercados, a semana terminou bem mais tranquila na Bolsa de Valores e no mercado cambial brasileiro. Na véspera, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, tinha recuado 8,8% para 61.597 pontos. Foi a maior queda desde 2008. Nesse dia, segundo o levantamento da Economática, a Bovespa perdeu R$ 219 milhões em valor de mercado. Mas a sexta-feira foi de alta no mercado de ações. No meio da tarde, o Ibovespa subia 1,7%, num movimento considerado normal pelos analistas, devido ao tamanho da descida de quinta. No final do pregão, o índice teve alta de 1,81%, fechando com 62.714 pontos. O dia também foi de estabilização no mercado de câmbio. Após a forte elevação da véspera, quando fechou em R$ 3,38, a maior alta diária em 18 anos, o dólar recuou ao longo do dia. Pouco depois das 9 horas da manhã, a moeda norte-americana já era cotada a R$ 3,34. A tendência de queda se manteve durante a manhã. Ao meio-dia, valia R$ 3,29. No fim da sexta, fechou valendo R$ 3,25, queda de 3,89%, a maior em um dia desde maio de 2010. Mesmo assim, o dólar terminou a semana com alta acumulada de 4,26%. E para analisar melhor os reflexos da crise política sobre a economia brasileira, nós estamos recebendo aqui no estúdio o analista de mercado Antônio Sartori e o economista Fábio Pesavento. Boa noite. Boa noite. Bom, vou começar com o Fábio para falar mais especificamente de economia. Quais são os principais reflexos dessa crise econômica imediatos sobre a nossa economia? Então, a economia, por natureza, já é incerta. No ambiente de crise política da atual dimensão, a incerteza só aumenta. E por isso a resposta está imediata dos mercados. Então, o que nós podemos esperar no primeiro momento é uma redução no ritmo, que estava no bom ritmo das reformas, pelo menos no Congresso e no Senado. E isso vai diminuir, com certeza. Segunda-feira ainda vai ter alguns reflexos. Hoje foi um dia muito de ajustes e pontuais. Então, acho que o dólar ainda pode oscilar bastante. E é um momento de muita calma. Ninguém tem, com certeza, um consenso sobre o que vai acontecer. Eu diria que nem a equipe técnica do Temer sabe o que vai acontecer, se ele vai renunciar ou não. Chegando aqui no estúdio, escutando no rádio, era exatamente essa notícia. Estava rachada a equipe se vai renunciar ou não vai renunciar. Então, são questões que têm um desdobramento claro sobre a economia. Mas eu diria que esses dois primeiros, volatilidade vai continuar segunda-feira. E o ritmo de reformas, que são importantes para a volta do crescimento da economia, eles vão ser, infelizmente, mais lentos a partir da semana que vem. E quanto às commodities, né? Vamos explicar para o pessoal de casa o que são exatamente as commodities e quais são os reflexos das denúncias sobre elas. Commodities são mercadorias. O Rio Grande do Sul está colhendo a maior safra da história. A safra de grãos do Rio Grande do Sul, esse ano, é 33 milhões de toneladas. Mas isso não significa receita para o produtor. Não significa receita para o PIB gaúcho. Uma vez que os preços hoje estão bem abaixo dos preços do ano passado. Alguns poucos exemplos. A soja no ano passado foi comercial em R$ 70, R$ 80, R$ 90. Hoje o produtor está vendendo abaixo de R$ 60. Na correção cambial que teve de ontem, o preço do produtor chegou a bater R$ 60. Mas a receita do produtor, embora a safra seja muito maior, é muito menor. Por isso, o produtor vendeu muito pouco esse ano em relação ao ano passado e à média histórica da comercialização no Rio Grande do Sul. E o dólar em alta deve favorecer o preço da soja, por exemplo? Num primeiro momento, sim. Sem dúvida, sim. O que aconteceu nos últimos meses, vou se pegar nos últimos dois, três, quatro meses, o câmbio trabalhava entre R$ 3,05 e R$ 3,20. Bateia R$ 3,20 e voltava, R$ 3,05 e voltava. O que aconteceu ontem, ele foi a R$ 3,43. Na mesma velocidade que houve uma desvalorização da moeda, qual é a leitura do mercado mundial? Desvalorizando a moeda, a receita do produtor vai aumentar, com isso ele pode vender por menos dólares. A Bolsa de Chicago despencou 30 pontos ontem. Então, não houve um ganho para o produtor que trabalha com produtos para exportação na razão direta da desvalorização da moeda. Então, é um mercado muito especulativo, basta ter uma ideia do que é especulação. O fluxo financeiro global no ano passado no mundo foi R$ 770 trilhões de dólares. Se nós dividirmos esse valor por dias úteis, por horário bancário, o fluxo financeiro global por hora no mundo é R$ 500 bilhões de dólares. No Brasil, não precisa R$ 1 bilhão para mexer da maneira como mexeu. Louca volatilidade, especulação foi o que aconteceu. Não mudaram os fundamentos, não houve aumento de safra, não houve aumento de consumo, não houve aumento de venda pura, total, absoluta e especulação. Em política, no Brasil, 24 horas é a longo prazo, decididamente não tem como saber o que vai acontecer. É um medo que essas incertezas trazem. No que diz respeito ao impacto sobre os consumidores, o que a gente pode esperar? Aumento de preços? A inflação, desde o início do ano, está em um curso de queda. Isso é uma boa notícia. A confiança do consumidor, ao contrário, está aumentando, assim como do produtor. E os dados do Caged da última semana também são dados positivos. Finalmente, um dado positivo no mercado de trabalho. Um saldo positivo no emprego formal de 59 mil, mais de 59 mil empregos formais, segundo os dados do Ministério do Trabalho. Então, parecia que realmente o Brasil estava voltando a uma retomada do crescimento. E o mercado do trabalho, tão importante, que tem uma taxa de desemprego hoje de mais de 13%, com mais de 14 milhões de empregados. E aí, infelizmente, essa notícia aqui acabou mudando o prumo do mercado. E esse sobe e desce da Bolsa, como é que afeta os negócios também? Para os empresários, fica mais complicado? Fica diretamente, sem te contestar, o Brasil não parecia que está melhorando. O Brasil está melhorando. A economia está melhorando. Não, sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma. E isso não vai ser revertido. Decididamente, não. Por mais maracutaia, por mais incompetente que sejam os políticos, o empresário brasileiro, o cidadão brasileiro, com a sua competência, com a sua determinação, acostumado a essas crises políticas que só no Brasil existem, com a dimensão que nós estamos vivenciando, está fazendo acontecer, está botando a cara, está investindo, está acreditando, a economia começou a retomar e vai retomar de maneira irreversível, independente de quem fica no governo. Independente de quem fica no governo. A gente espera, torcemos para que isso aconteça, né? Não, mas isso não tem como ser diferente. A preocupação maior não é quem vai ficar na presidência. Se é o Temer, se é o Maia, a preocupação não é essa. Isso não vai fazer diferença. A preocupação é, o Meirelles fica ou sai? Se o Meirelles sair, a desvaluação do Gabriel vai ser violenta, porque é ele que está dando credibilidade para o Brasil. É por causa dele, das atitudes dele e do presidente do Banco Central, que a economia está recomeçando, retomando, e isso é irreversível. Bom, a gente já volta a conversar aqui no estúdio. Agora a gente vai ver que com a crise instalada no governo Temer, foi grande a repercussão nos jornais e na internet. A mídia internacional também deu destaque às denúncias. Vamos conferir. Por aqui, a mídia fez uma grande cobertura do reflexo das delações sobre Michel Temer. O Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura apontou os 33 veículos mais influentes e registrou a interação de 670 mil usuários do Facebook nas postagens. A pesquisa verificou os três perfis jornalísticos mais influentes, Jornal Nacional, Mídia Ninja e Revista Veja. Já na mídia internacional, diversos sites dos principais veículos deram destaque para as denúncias e o pronunciamento sobre Temer. O americano New York Times, presidente do Brasil, rejeita pedidos de renúncia em meio a novos casos de corrupção. Já a edição brasileira do francês Le Monde Diplomatique traz em sua capa, um país repartido. O britânico The Guardian, gravações explosivas implicam o presidente Michel Temer em suborno. Edição brasileira do espanhol El País, Temer diz que fica e partidos aliados ameaçam debandada após delação da JBS. E a agência Reuters destaca. Temer será investigado por corrupção passiva e obstrução da justiça. Pois é, a repercussão realmente foi muito grande. A gente volta aqui no estúdio, então, onde estamos recebendo o analista de mercado, Antônio Sartori, e o economista, Fábio Pesavento. Como é que fica a situação do Brasil aí em relação ao comércio internacional? Assim, em termos de, por exemplo, reservas. O Brasil tem hoje 370 bilhões de dólares em reservas. E a gente tem um déficit em transações correntes no balanço de pagamento há 12 meses aí de 1,1% do PIB. Então, esse déficit é facilmente coberto por um investimento externo direto que entra no país de mais de 4% do PIB. Então, nesse aspecto de um ataque especulativo como aconteceu em 1999, por exemplo, isso é uma questão que a gente pode botar, pelo menos neste momento, para botar de lado. Outra questão importante, né? Os leilões do Banco Central para tentar controlar o câmbio. Ontem e hoje, 6 bilhões de dólares para atenuar essa variação da taxa de câmbio. E a partir daí, uma outra informação importante. Até então, o Banco Central tinha lá aproximadamente 118 bilhões de dólares de swap cambial. Que são contratos que ele coloca para comprar e vender dólar, né? O Banco Central. Essa posição foi reduzida para 20 bilhões de dólares de swap. Então, nós temos uma margem significativa para atuar no mercado cambial, né? E controlar um pouquinho a cooperação da moeda americana. Exatamente, que é o ponto que o Sr. Arturo estava falando, né? Esse é o momento de volatilidade. Então, o papel do Banco Central é tentar acalmar, não aumentar nem diminuir, mas acabar com... Não acabar, mas atenuar um pouco essa volatilidade. É a época de fechar contratos, é a época de, enfim, né? De mudanças importantes na economia e é importante, nesse momento, ter a tranquilidade. E esse é o papel importante que o Banco Central pode ter. E quem vai viajar? Para quem vai viajar, é um bom momento para comprar dólar ou melhor esperar? Acho que o bom momento foi... Exatamente. Quem viajou a semana passada e contou a semana passada e fez compra dos cartões vai ter uma desagradável surpresa. talvez, talvez. Não está escrito o que vai acontecer. No Brasil, 24 horas é longo prazo. Portanto, ninguém sabe. Não existe a palavra certeza do que vai acontecer politicamente, economicamente, a semana que vem no Brasil. Está tudo por acontecer. Agora, o Brasil está ganhando espaço, vai continuar ganhando espaço. Veja a safra de commodities agrícolas, de grãos do Brasil, é récord histórico. No Rio Grande do Sul, é récord histórico. Isso não tem nada que ver com o governo. Isso é total e absoluta competência do produtor, que é dramaticamente competente, não apenas dentro da porteira e fora da porteira. E o Brasil está ganhando espaço no contexto do comércio internacional. Essa crise não mexe nos preços a nível de consumidor, porque os preços, se você pegar o preço que estava da soja a nível de produtor na quarta-feira, 57, 58. Ontem bateu 60. Amanhã já volta, segunda-feira já volta para 58. Praticamente não mudou. Então, essa crise é muito especulativa financeira. Como eu coloquei no começo, o fluxo financeiro global, o ano passado no mundo, foi 770 trilhões de dólares. Divide por dias úteis, divide por horário bancário, é uma cifra astronômica, 500 bilhões de dólares. E o volume do Brasil é muito pequeno no contexto global. Qualquer pequeno volume de negócio no Brasil afeta no câmbio. Pura, total e absoluta especulação. Ok, no próximo bloco, então, a gente continua repercutindo o reflexo da crise política sobre a economia do Brasil. E quatro políticos gaúchos foram citados por Joesley Batista, dono da JBS, por suposto ganho de vantagem indevida. São os deputados Alceu Moreira, do PMDB, Jerônimo Gergen, do PP, Onyx Lorenzoni, do DEM, e o ex-deputado e ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. Segundo as escutas reveladas hoje, Moreira, Gergen e Onyx receberam dinheiro vivo aqui mesmo no Estado. Os valores variaram entre 100 e 200 mil reais. Já Paulo Ferreira teria recebido 200 mil através de nota avulsa de uma gráfica. Somente Gergen declarou ter recebido dinheiro da JBS na Justiça Eleitoral, mas em data diferente daquela relatada na delação. Em entrevista agora à tarde, o deputado Onyx Lorenzoni confirmou o recebimento de Caixa 2 e afirmou que vai comunicar ao Ministério Público. O deputado Jerônimo Gergen lançou nota apresentando o extrato das doações da JBS à campanha dele. Também revelou cópias da agenda de campanha que mostram o deputado percorrendo municípios gaúchos no dia do suposto repasse. Já o deputado Alceu Moreira informou também por nota que não detém conhecimento integral dos fatos, mas que os valores recebidos foram de forma regular e aprovados pela Justiça Eleitoral. O ex-deputado Paulo Ferreira não foi localizado pela produção. Bom, e nós vamos agora a um resumo de notícias desta sexta-feira, dia em que a Polícia Civil desencadeou uma nova fase da Operação Santo, que investiga a construção de um túnel para a fuga de detentos do Presídio Central. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e sete de condução coercitiva em oito municípios gaúchos. O objetivo era colher provas dos suspeitos de planejar e executar a obra descoberta em fevereiro deste ano. Os nove envolvidos na construção do túnel já foram indiciados e denunciados pelo Ministério Público por organização criminosa e facilitação de fuga de presos. O prazo de inscrição para o Enem termina hoje, um minuto antes da meia-noite. Mais de seis milhões de estudantes já se inscreveram, o que corresponde a 65% do número de inscritos do ano passado. O cadastro deve ser feito pela internet no site do Enem. As provas vão ser aplicadas em dois domingos seguidos, nos dias 5 e 12 de novembro. E em Porto Alegre, jovens entre 15 e 29 anos puderam realizar hoje testes gratuitos de HIV na Praça Planetário, bairro Santana. No domingo, a ação vai se repetir na Restinga. A unidade móvel do projeto Fique Sabendo Jovem vai estar próxima ao posto de saúde Chácara do Banco. O resultado sai em 30 minutos. Em caso de chuva, a ação vai ser cancelada. E no próximo domingo, às seis e meia da tarde, na Igreja Nossa Senhora das Dores, centro de Porto Alegre, acontece uma vigília em homenagem às vítimas da AIDS em 2017. O evento acontece desde 1983. É organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e pela Casa Fonte Colombo. A Organização das Nações Unidas estima que existam no mundo 33 milhões de pessoas vivendo com o vírus HIV. E mais de 25 milhões já morreram por causa da doença. E se você quiser participar do Panorama, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. Manda pra gente o seu recado ou pergunta para os entrevistados de hoje. E depois do intervalo, saiba como empresários e trabalhadores gaúchos avaliam a crise política no país. As dicas para este sábado e domingo com o Miltinho Talaveira. E ainda, a programação para a Semana dos Museus em Porto Alegre. É daqui a pouco. Já estamos de volta, estamos recebendo aqui no estúdio o analista de mercado, Antônio Sartori, e o economista Fábio Pesavento, que estão aqui analisando com a gente os impactos econômicos da crise política. O que a gente pode falar sobre o mercado de trabalho neste momento? É, como eu estava comentando antes, o Caged foi um dado positivo agora de abril. E, como eu estava falando antes também, os juros em queda e a inflação caindo, isso auxilia também a retomar do consumo. Junto com a questão da confiança, que já, isso como questões do início do ano que já estava em curso. Aí, pontualmente, nós temos a questão da taxa Selic. E aí que entra a crise política. Por quê? A ideia era que a Selic atingisse o final do ano 9%, hoje está em 11,25%. Alguns economistas colocando até 8% para o final do ano de uma taxa Selic. Isso seria um crédito mais em conta e, claro, ele ia auxiliar a retomada da economia e, claro, evidentemente, a questão de consumo de maneira mais imediata. Qual é o ponto que se coloca? A questão, a crise política. Será que o Ilan, que é o presidente do Banco Central, vai na próxima reunião do Copom, no final de maio, reduzir a taxa de juros? Enfim, essa é a questão que fica em aberto por conta dessa questão da crise política. Vou pedir uma licença porque a gente tem uma matéria também que fala um pouco sobre essa questão do mercado de trabalho. Um escândalo de corrupção como esse, envolvendo importantes figuras políticas do país, entre elas, o presidente da República, tem, claro, proporções difíceis de mensurar. Sim, e a área econômica logo sente os reflexos. Trabalhadores e empresários já se preocupam com o rumo que os últimos fatos podem dar à crise econômica. Crises políticas como esta que afeta o país não ficam restritas ao Planalto ou ao Congresso. Logo, os reflexos são sentidos na economia. Dólar em alta, bolsa em queda, insegurança de investidores. Mas em que medida o cidadão sente a crise em seu dia a dia? Este economista da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas teme pelo efeito cascata da crise política na economia. A incerteza política nos dá esse problema de não saber o que é o futuro eu vou segurar esse dinheiro, eu vou economizar, eu vou me resguardar para não passar necessidades no futuro. Aí o que acontece? Cai taxa de investimento, cai taxa de emprego, o consumo tende a se retrair. Para o presidente da Central Única de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, o escândalo reflete negativamente no mercado de trabalho que já amarga 14 milhões de brasileiros desocupados. Mas esse turbilhão também pode acabar beneficiando os trabalhadores. A crise em Brasília garante mais fôlego na luta contra as reformas trabalhista e previdenciária. Ao que tudo indica, elas devem permanecer estacionadas no Congresso pelo menos nos próximos dias. Para nós, isso já é um bom começo, porque essas duas reformas são reformas restritivas, estão na contramão do que o Brasil precisa. A gente já desmascarou essas reformas, elas não são necessárias, elas estão aí só para dar uma satisfação para o setor financeiro e para a elite do empresariado brasileiro. Não se lance o Brasil em 24 horas, como foi, com uma denúncia sem a comprovação, porque isso aí faz mal para todo mundo. Precisa imediatamente o Temer sair de lá, não devia nem ter assumido, porque é golpista, e abrir eleições diretas, imediatamente. Embora as entidades façam análises distintas sobre o momento político nacional, concordam que enfrentar a corrupção é um primeiro passo para uma mudança de rumo do Brasil. Bom, a gente viu aí os dois lados, as perspectivas no mercado de trabalho, do lado dos empresários e também dos trabalhadores. O Antônio Sartori, nosso analista de mercado, já falou que acredita que a retomada da economia vai continuar, mas não pode nem ser freada por todos esses acontecimentos, a gente falava, inclusive, da taxa de juros, que pode reduzir de forma mais lenta e com isso também atrapalhar a retomada dos negócios. Sua colocação é absoluta, pertinente e procedente. Vamos definir o que é crise. Crise, só existe crise no mundo capitalista. Crise são eventos de correção de distorções e eles são passageiros. 100% das crises do mundo passam, 100%. Crise financeira, crise política, crises emocionais, crises existenciais, todas passam. Essa crise vai passar, sem dúvida nenhuma. ao mesmo tempo que qualquer um de nós que tenha consciência vê com profunda tristeza e preocupação as notícias do que acontece no mundo político em Brasília, ao mesmo tempo eu tenho uma grande alegria e eu sou muito otimista porque, sem dúvida nenhuma, nunca tantas pessoas foram presas, nunca foi vasculhado tanto o que aconteceu por baixo dos panos em Brasília e isso realmente vai reverter. Isso é irreversível. Não se trata de ser otimista, eu sou otimista pela própria natureza, nasci em 46 pela turma do Baby Boom, então eu sou um eterno otimista, mas existe procedência calcada na energia que tem o empresário, que tem o cidadão brasileiro, que não fica mais calado, que não fica mais quieto, que se posiciona e que está tocando e que está fazendo acontecer. Os políticos estão atrapalhando, estão nos incomodando. Tomara que essa turma sai em 2018, vai ficar muito pouco, porque a população não vai esquecer. E que toda essa turbulência resulte em algo melhor depois também, né? Absolutamente sim. os investimentos estão acontecendo, a economia está retomando, os empregos estão retomando, a produção no campo está aumentando, a produtividade está aumentando, nós temos hoje bons ministros, como o Blairo Marge, da agricultura, está fazendo um excelente trabalho no exterior, mesmo que uma mídia irresponsável fez o que não devia ter feito, que foi o evento da carne fraca, não devia ser um tiro no pé. Não se faz isso, não se fala mal do próprio país, isso é um absurdo. Aí temos também várias interpretações, várias visões, mas, Fábio Pesavento, a gente falava também, fazia uma comparação dessa situação política do país, que o país vive hoje, com a era Collor. Por que você fez esse paralelo antes? Eu sou da geração Collor, os caras pintados, eu imaginava que nunca mais ia passar por essa situação, e agora de novo, à beira de um novo processo. E direta já? Exatamente, aquele movimento bonito de 84, foi um movimento muito bacana, eu realmente era inédito, mas o grande ponto de interrogação são as reformas, se tu pega lá o gasto do governo, tu vê a participação dos gastos da Previdência, dentro do gasto do governo, você vê que é uma participação importante, e se a reforma não passa, essa participação só aumenta, e aí começa a desconfiança do mercado em capacidade do governo pagar a dívida, e a partir daí os juros podem voltar a crescer. Por isso que é fundamental para a retomada do país a questão da reforma da Previdência. Eu sei que é um tema polêmico, que não tem consenso, mas ela tem que acontecer, porque quando tu pega de novo, dados do governo, claros, a participação dos gastos da Previdência, nos gastos do governo é muito alta, e sem reforma a gente vai ter problema. É a expectativa que o empresariado tem e por isso esse reflexo tão importante na economia, né? Eu não acredito que tenha uma chance humilde de não passar a reforma. Não tem como. Ela tem que passar. Se não passar, você pode escolher, o Brasil vai se tornar uma Grécia ou uma Venezuela. Isso não vai acontecer. O que está acontecendo em Brasília é joguinho de quem tira vantagem, mas eles vão votar e vai passar. Porque não tem como ter continuidade esse status quo. Que vem que formato também, porque muito já foi mudado aí, muitas críticas já. Nós podemos discutir só uma questão de tempo. Mais uma semana, mais um mês, dois ou três. Vai passar. Porque não tem opção dois. É obrigado a passar. Bom, por hoje a gente agradece a participação de vocês, Antônio Sartori e Fábio Pesavento. Obrigada pela participação, obrigada por nos ajudar a refletir aí sobre os impactos da crise política sobre a economia. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Muito obrigada. E foi sancionado hoje pelo presidente Michel Temer o socorro financeiro aos estados em situação de calamidade. O programa permite a suspensão do pagamento da dívida com a União por três anos. Para receber o benefício, é preciso que o Rio Grande do Sul faça o ajuste fiscal que envolve privatização de estatais e o congelamento de salários dos servidores. A contribuição previdenciária vai continuar em 11%. A publicação deve sair no Diário Oficial de segunda-feira. Seguimos agora com a notícia de que a Ordem dos Advogados do Brasil vai reunir amanhã o Conselho da Entidade para analisar se cabe pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. O colegiado da OAB tem 81 integrantes. Veja em mais um resumo de notícias do dia. O encontro vai acontecer na sede nacional da OAB em Brasília. Segundo o presidente da entidade, o advogado gaúcho Cláudio Lamacchia, será avaliado um conjunto de medidas cabíveis devido aos indícios de que o presidente da República avalizou a obstrução da justiça. A Fundação Iberê Camargo promoveu hoje uma visitação mediada pelos dois curadores. Em destaque, a relação do pintor com outras artes. Em outra mostra chamada Depois do Fim, a ideia do apocalipse serve como base para fazer da fundação uma cápsula do tempo que abriga elementos da memória afetiva do ser humano. E a ciência já comprovou que o leite materno é fundamental para a criança no primeiro ano de vida. No Dia Nacional de Doação do Leite Humano, para chamar atenção para a importância desse ato tão especial, o Hospital Materno Presidente Vargas comemorou a data de uma forma diferente. A instituição convidou doadoras do Banco do Hospital que fica na região central de Porto Alegre para uma confraternização. Foi uma maneira de divulgar e sensibilizar mais pessoas sobre a causa. A importância desse dia, a importância do aleitamento, a importância da doação de leite é a qualidade de vida do bebê. O bebê é preconizado que todo o bebê seja amamentado com leite materno por dois anos e exclusivamente por seis meses. O bebê que nasce prematuro ele fica numa UTI pediátrica, essa mãe está angustiada, nervosa, a produção de leite dela ainda não se estabeleceu, então é fundamental quando outra mulher que está amamentando seu bebê que tem excesso de leite possa doar, esse leite será pasteurizado, esse leite vai para o bebê prematuro que está internado. Isso vai antecipar a alta desse bebê, vai dar uma qualidade de vida para esse bebê, ele vai receber os nutrientes adequados, a proteção adequada que o leite materno proporciona. Então, essa é uma ação de vida. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas fica na Avenida Independência 661 e o Banco de Leite funciona no sexto andar. E já estão abertas as inscrições para cinco cursos profissionalizantes no Centro Educacional Calabria, na Zona Norte, Zona Sul de Porto Alegre. Os interessados podem procurar a instituição até o fim do mês e marcar uma entrevista. Os cursos são gratuitos, mas direcionados para um público-alvo bem específico. É o que você confere no quadro Trabalho de hoje. Dezenas em torno de um carro, mexendo na suspensão, no motor. Eu já vi suspensão, freio, já vi o motor, sistema de arrefecimento, motor de partida. E eu pretendo fazer talvez mais cursos aqui para ver se é isso mesmo que eu quero. O Ian e seus colegas fazem um dos mais concorridos cursos do Centro de Educação Profissional Calabria, o de Mecânica e Elétrica Automotiva. O centro fica na Vila Nova, em Porto Alegre, e está com inscrições abertas para 100 vagas divididas em cinco cursos profissionalizantes, como a Marcenaria Mobiliária. Aos poucos eles aprendem ao longo dessa carga horária tudo que pode ser desenvolvido em Marcenaria hoje, tanto em móveis de MDF, quanto de madeira maciça, quanto restauração de móveis. E também tem uma área muito demandada hoje no mercado logístico, que são os montadores. O Marcos tem 17 anos e já fazia parte de projetos sociais do Calabria. Sempre quis ser selecionado para um curso profissionalizante. Para fazer a inscrição, é preciso ter entre 16 e 17 anos e estar cursando ou ter finalizado o ensino médio. Uma entrevista define os selecionados. É muito bom porque eles oferecem várias oportunidades para os alunos, principalmente para os jovens que estão procurando emprego. Os cursos, totalmente gratuitos, têm cargo horário de quatro horas por dia de segunda a sexta-feira e duração de um ano ou um ano e meio. Os moradores de Porto Alegre recebem vale-transporte através de um convênio com a EPTC. E parcerias com empresas garantem para boa parte dos estudantes uma bolsa de meio salário mínimo através do programa Jovem Aprendiz. Essas empresas fazem o papel fundamental. Esses parceiros que o Instituto Calabria tem é muito importante porque dão um apoio financeiro para esses jovens que vêm de diversos setores de bairros de Porto Alegre e de situações sociais muito difíceis. Os outros cursos são designer gráfico, assistente administrativo e ainda a padaria e confeitaria. Foi ali que o Gabriel se encontrou profissionalmente. Ele já tinha terminado dois cursos técnicos de computação e de edificações, mas não conseguia sequer um estágio quando entrou para o curso, pois ele se descobriu um confeiteiro de mão cheia e já tem os próprios clientes. Aos poucos eu fui adquirindo conhecimento aqui e fui fazendo poucas encomendas e agora eu já chego a receber telefone de pessoas que eu não conheço para pedir encomenda de pessoas que me indicaram. Eu me sinto realizado com isso. O contato para a entrevista pode ser feito pelo telefone 32457223 ou direto no Centro Calabria que fica na estrada Aracaju 650 na Vila Nova. As inscrições vão até o dia 27 de maio. Depois do intervalo confira as dicas do Miltinho Talaveira para o final de semana. E veja também estímula a atividade física diminui atendimentos da rede básica de saúde no município do Vale dos Sinos. Nós já voltamos. Volta com o panorama em centenas de estudantes surdos de Porto Alegre e região metropolitana participam de jogos esportivos na capital. Eles gostariam de ir além das fronteiras. É verdade. Os sonhos incluem competir no exterior. Mas as dificuldades são enormes para conseguir patrocínios. Por enquanto a felicidade é vencer ou não. Júlia do Salomão Por favor O dia começou com recorde. Maiara foi a primeira colocada no salto em altura. Eu me foquei muito e eu senti que dava eu senti que eu ia conseguir e Deus me ajudou. Por isso que eu venci hoje. Os jogos reúnem 250 alunos surdos da capital, região metropolitana e Novo Hamburgo. A organização é da Prefeitura de Porto Alegre. Então a gente tem que entender que todos são cidadãos. Então a gente tem que incluir sim, eles são parte de uma população que não pode estar fora. E o esporte tem essa linguagem de aproximar. Então é isso que a gente tenta fazer. Neste final de semana acontecem as provas de atletismo. Na semana que vem são os esportes coletivos como futsal e vôlei. Muitos atletas aqui vão seguir participando de outras competições. A gente vai para o campeonato na Turquia que tem handball, tem futebol, tem vôlei. É muito importante participar. E eu estou muito feliz sendo a vice-presidente da federação. A maioria dos atletas pagam dinheiro do próprio bolso porque a gente não tem apoio. E é muito difícil para os atletas participarem porque é muito difícil conseguir parceria que invista no desporto surdo. Mas para outros participar é a maior vitória. Júlia, de 10 anos, ia disputar sozinha a corrida de 50 metros para cadeirantes. Mas a cadeira virou logo na saída. Não importa, ela seguiu e chegou até a reta final. Trazer ela para cá é uma felicidade porque ela gosta de ficar com pessoas. ajuda no desenvolvimento dela bastante. Então por isso que esse ano é dois anos ela ficou doente. No terceiro ano não, esse ano ela vai. Agora vamos falar sobre saúde. Um trabalho de prevenção já apresenta bons resultados em Campo Bom no Vale dos Finos. Por lá, depois que os postos de saúde implantaram atividades esportivas e de lazer para a comunidade, o número de atendimentos diminuiu na rede básica. Veja na reportagem da TV Fivale. Dona Hermínia de 78 anos podia estar em casa descansando. Mas ela prefere estar aqui com amigos e vizinhos. O que eles estão fazendo? Caminhada em grupo e já deu para ver que todos por aqui são animados e cheios de vitalidade. Muito melhor. Além da companhia que nós saímos caminhando é bom, melhorou bastante. Eu quase estava ficando entrevada as pernas e depois não sei caminhar e estou bem. Seu Francisco, de 63 anos, também participa do grupo de caminhada da Unidade Básica de Saúde 25 de Julho em Campo Bom. A atividade tem ajudado ele no controle do peso. Me sinto bem porque é a saúde, né? Tu está caminhando, tu está fazendo aquilo que a gente tem que fazer, caminhar para o corpo se manter. O grupo de caminhada orientada faz parte de um programa complementar da Secretaria Municipal de Saúde. Ações diversificadas como esta são desenvolvidas em todas as unidades de saúde da cidade. O propósito dessa ação é realizar um trabalho preventivo com a comunidade atendida por cada posto. Os participantes percorrem as ruas do bairro por uma hora. Durante o trajeto é feita uma parada na academia ao ar livre. A gente não quer que as pessoas adoeçam, então a gente faz todo o possível em torno delas para evitar a doença. O investimento em ações de prevenção da saúde oferecidas para a comunidade já tem tido resultados positivos. Com a mudança no estilo de vida, a saúde melhora e as doenças são prevenidas. Inicialmente nós tínhamos muitos pacientes depressivos, muita gente ansiosa e principalmente o artesanato eu acho e a caminhada eles fazem com que as pessoas participem de grupos sociais. O retrô está moderno. A afirmação até pode soar estranha, mas de tempos em tempos as tendências da música, da moda se reinventam com base no passado. Agora são os anos 70 que estão de volta. Uma campanha publicitária de uma marca famosa evidencia isso e propõe o retorno do melhor da era disco aos dias atuais. E claro que quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é ele que está cheio de brilho aqui. Hoje eu já até produzi as amigas aqui, né? Tudo bom, gurias? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Me diz o que é isso, qual é o clima? É que eu vim contextualizar o que está acontecendo na... Cadê minha câmera aqui, né? Aqui, ok. Acendeu a luzinha. Boa noite, tudo bom, pessoal? Eu vim contextualizar o que está acontecendo na moda. Então, a gente tem umas cenas de um clipe de uma grife famosa que a Gucci lançou a campanha de primavera-verão no mundo. Toda ela inspirada na música black nos ritmos dos anos 70 que também tem a ver com aquele seriado do Netflix do Get Down. Então, toda a coleção foi lançada antes de fazer um desfile. Eles fizeram um filme que contextualiza as pessoas chegando numa festa, comprando bilhete, dançando ao ritmo de uma música negra. E todos eles com muito paetê, muito exagero de como foi os anos 70, muito paetê, muito glitter, muita cor, muita coisa rolando. E aí, o que aconteceu? Está ali, as pessoas chegando na festa. Tudo isso é uma coleção, a coleção atual de primavera-verão da Gucci deste ano que está sendo lançada. A trilha maravilhosa. E as pessoas chegando na festa. claro que tudo é cenografado. E agora, quando a festa começa, o DJ dá o play no som e todo... Olha ali, ó. E vira um grande... Só de ver isso dá vontade de sair dançando aqui no estúdio. Dá mesmo. Ritmo de fim de semana. Ritmo de final de semana. E aí, o que que eu... Vou fazer a produção aqui, então. Vou colocar um brilho também. Já bota um brilho, vai também, Fernanda. Vou colocar um brilho. Então, uma surra de paixão. Uma surra de paixão. Exatamente. porque a Cristina falou que vocês estariam aqui, então eu trouxe especialmente que cada um combinando. A loira e a morena, Olha, tem até uma coisa rosa aqui que eu acho que é de outro modelito. Tudo isso que eu trouxe para contextualizar esses anos 70 é porque, como a minha história é moda e também tem história de noite, amanhã à noite está acontecendo uma festa aqui em Porto Alegre, no 72, Nova York, que é ali na Nova York, 72, que ele tem uma pista de dança, toda ela é inspirada na Boate Estúdio 54 e vai ter uma festa chamada Estúdio 72 em que a gente convida as pessoas a irem na festa climatizar. Então, neste ritmo, então aqui tem, tem o lurex, tem aqui umas pantalões. Lurex? Lurex, desculpa. É, não deixa de ser um... O que é? Ainda não conheço. É que assim, o teu que está usando é paietê. Isso aqui é um lurex, que é uma malha dourada. Aí aqui eu tenho umas estampas de pantalona, espetáculo. Umas estampas de calça e eu trouxe também a roupa que eu vou usar na festa, porque tudo isso tem toda uma história, né? Um terninho listado. E a festa... Básico, né? Básico. Claro, como todos os anos 70 foram básicos. Então a festa acontece amanhã de noite no Nova York, 72, então quem quiser ir nessa festa já entra no Clima, já convidando vocês aqui para isso, e o pessoal que está em casa para fazer nesse Clima nos 70 para a gente se jogar na pista amanhã ao São de Glória Gay, Nordona Summer, I U Survive, e por aí vai. Nossa, amanhã cedo, amanhã cedo. E aí, além dessa festa que está acontecendo amanhã em Porto Alegre, eu tenho mais duas dicas de programa. Um é um programa que está acontecendo em Santa Maria, a gente recebeu um material da Vila Fashion, o Felipe Machado que está organizando junto com essa turma. É uma grande festa que está acontecendo no Parque Esmeralda, então tem food trucks, tem desfile de moda, palestras sobre tendências de barba, tendência de cabelo, também vai ter teste de maquiagem, então amanhã, amanhã a partir das 11 da manhã no Parque Esmeralda em Santa Maria, acontece o Vila Fashion. E aqui em Porto Alegre, como eu falei na semana passada, vai acontecer ali no Vila Flores, na rua São... na São Carlos 753, o Tô na Rua de São Latinoamérica, porque semana passada não aconteceu por causa que choveu, e amanhã, se Deus quiser, não vai estar chovendo. Então tem dois programas, um em Santa Maria que é o Vila Fashion, e aqui em Porto Alegre, o Tô na Rua, a edição Latinoamérica, e à noite a gente se joga no glitter, mas eu já vim pronto para a noite, eu botei até meus óculos amarelos. Tudo de bom. É isso aí, então. É isso aí, gurias. Temos dicas agora para o interior, para a capital, para todo mundo curtir o fim de semana. Eu recebi o material da Feste Queijo, mas é só em junho eu vou falar da Feste Queijo, também tem a feira lá de Bento Gonçalves, também é expovinho, e por aí a gente vai falando para o resto do programa, que toda sexta-feira eu estou aqui para dar uma animada nesse Brasil que está um pouco turbulento. Exatamente, vamos precisar. Eu vim aqui trazer para vocês uma surra de glitter, para a gente se brilhar no final de semana. Adoramos, muito obrigada. Imagina, obrigado e bom final de semana para nós. Obrigada. Bom, em sexta-feira, como a gente viu, é dia de pensar na programação do fim de semana. E há quanto tempo você não vai num museu, por exemplo? Pois um projeto está transformando a visitação em um evento cheio de novidades. e a segunda edição do Noite dos Museus vai trazer muitas informações também. Quem traz outros detalhes é o repórter Carlos Vogt que está com a gente ao vivo. Boa noite, Carlos. Boa noite, gurias. Boa noite a vocês que nos assistem. Realmente, a segunda noite dos museus aqui em Porto Alegre vem cheia de novidades e com uma programação para todos os gostos. E olha só, para quem não conhece o evento ainda, esse evento reúne artistas e várias apresentações musicais em uma série de museus aqui da cidade. E cada um desses museus tem uma proposta de apresentação diferenciada conforme as obras que disponibiliza para a sociedade, conforme o espaço acústico e o próprio local onde está inserido. Nós estamos agora, por exemplo, no Marques, que é o Museu de Artes do Rio Grande do Sul que também participa desse evento. Aliás, a lista completa dos 10 museus você pode conferir em noitedosmuseus.com.br. Gostou? Então anota aí. A Noite dos Museus acontece amanhã a partir das 7 horas da noite até a meia-noite. A entrada é gratuita. Eu vou conversar agora com o curador desse evento, o historiador Francisco Marshall. Francisco, o que as pessoas podem esperar dessa Noite dos Museus? E conta um pouquinho, dá algum exemplo, por exemplo, de uma dessas apresentações diferenciadas em um desses espaços. Boa noite. As pessoas conhecerão o encanto do museu, uma revelação, porque muitos não conhecem a geografia maravilhosa dos museus, ambientes com símbolo, conhecimento, imaginação, linguagens elaboradas, sofisticadas, públicos. O evento é gratuito dentro da dimensão pública da cultura realizada no museu. Como exemplo, tu me pede, esse marx solene, imponente, tradicional, talvez o museu mais importante do ponto de vista simbólico do nosso estado, abrirá a programação amanhã às 19 horas com um conjunto de percussão fortíssimo, maracatu-trovão, um elemento do folclore nordestino, mas também expressivo da identidade da memória cultural afro no Brasil. Claro que isso é uma provocação muito forte, que destaca os sentidos, que anima, que dá curiosidade. Nós teremos nessa programação com especial carinho o desenho que foi feito do festival de memória cultural afro no Museu Joaquim José Felizardo na Cidade Baixa com roda de samba, com o conjunto Floresta Aurora, com hip hop, com muitas expressões de uma cultura que é fundamental que todos conheçam. Francisco, mas tu falou em desenho, tem também um espaço todo especial para a criançada, vai acontecer no Planetário, o que acontece lá? Atenção muito especial com as crianças, então programações que permitem as crianças ver com prazer o mundo do museu, orquestra de brinquedos, que apresenta músicos caracterizados, os fantasiados com instrumentos de brinquedo tocando música linda, o Felipe Zancanaro que faz instrumentos lúdicos que as crianças podem cooperar, tocar conjuntamente. Em 2016 notamos isso, a presença importante de famílias visitando com crianças, então criamos uma programação para que essas crianças tenham prazer nessa visita em 2017. E o museu mais antigo da cidade, aliás, o museu mais antigo do estado, se não me engano, o Júlio de Castilhos, está interditado desde janeiro, mas vai reabrir na semana do evento. É uma espécie de presente para o Porto Alegre. Isso está interditado desde janeiro de 2016, quando em 29 daquele mês houve a tempestade catastrófica que atingiu o museu Júlio de Castilhos, fundado em 1903, e que agora reabre as portas. Então teremos lá um festival de jazz, homenageando o festival de jazz, que é o Poa Jazz Festival, muito importante. Há uma homenagem também à Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na programação do Instituto Goethe, que mostra África, Brasil e Europa, Alemanha em particular, que é o tema da Bienal desse ano. Então isso está comentado no programa. E a presença de todos os gêneros musicais, do choro, o jazz, do rock, música de câmara, música experimental, folclore. Teremos encanto musical em toda a cidade no cenário dos museus. Ok, Francisco, muito obrigado pela sua participação. lembrando então Noite dos Museus a partir das 7 horas da noite de amanhã até a meia-noite. Gurias, é com vocês. Obrigada, Carlos. A gente segue falando sobre esse assunto porque na Semana Nacional dos Museus também tem programação especial em Novo Hamburgo. Sim, estamos falando de uma exposição fotográfica no Museu do Calçado. E quem mostra isso para a gente é a nossa parceira, a TV Fevale. Objetos e fotos que contam a história de pessoas e suas trajetórias profissionais. A exposição Entre Silêncios, Sons e Pausas, Diálogos com os Trabalhadores do Calçado acontece no Campo Zoom da Universidade Fevale. A atividade quer mostrar ao público como o calçado está relacionado com a vida destes homens e mulheres. Muito se fala sobre o calçado, se expõe o lado glamour, até sobre a produção, mas a parte bruta mesmo de colocar a mão na massa pouca coisa se sabe e esses trabalhadores que estão por trás disso também. Promover uma homenagem aos trabalhadores do calçado em Novo Hamburgo. Este é o objetivo desta exposição já que o setor está diretamente ligado à história e ao desenvolvimento da cidade. A mostra organizada por alunos do curso de fotografia faz parte da programação da 15ª Semana Nacional dos Museus promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus até o próximo domingo. Doze pessoas foram convidadas a falar sobre suas experiências com o calçado. Além destes materiais, um documentário também foi produzido pelos acadêmicos. É um pedacinho do trabalho delas, da rotina e da vida, porque é uma coisa que simboliza, é uma coisa que simboliza a ligação delas com o calçado. A maioria só teve esse tipo de trabalho, só trabalhou no calçado a vida inteira. Então, resumindo, é a vida delas. Pois é, e a crise política que nós discutimos hoje aqui no Panorama também vai repercutir no debate TVE logo mais. Boa noite, Helena. Conta para a gente quem que você recebe hoje aí. Boa noite, Fernanda, Dalva, telespectadores. Hoje aqui no debate nós vamos falar, vamos falar sobre a crise política, mas do ponto de vista constitucional. Eu estou com representante da OAB, com professor de direito constitucional, que é representante também do Ministério, que é também promotor de justiça, e a partir daí nós vamos abrir um leque de possibilidades e falar um pouco sobre a situação do país, a situação política do país e os seus desdobramentos. É logo depois do Panorama. Até com vocês, gurias. Obrigada, Lena. Você então fica a seguir com o debate TVE. Uma boa noite. Boa noite e até segunda-feira. Lembrando que a partir da semana que vem o Panorama vai começar um pouquinho mais cedo, às 7h15 da noite. Bom fim de semana para você. o Panorama vai começar e depois Tchau.